e a rádio rádio pangaré fm são paulo que luz estamos aqui no ribeirão das palmeiras desbravando aqui o lugar aqui que a gente quase não vem o poço criminoso fica ali ó morreu dois irmãos não ainda trabalhando a tempo de escolar tudo oi a da bom para que eu subi com ele pegar uma vez naquela E aí, você vai esquecer?